Estava andando sobre o mar, um homem como você e eu, é, mortal, andando sobre as ondas do mar. Cristo disse, vem, Pedro falou, és tu mesmo? Aí Cristo disse, sou, sou eu, não é um fantasma. Se tu és Cristo mesmo, manda-me intercontigo sobre as águas? Mas, e Cristo disse, ah, pois vem. E aí Pedro pisou na água e a água não afundou. E Pedro começou a andar sobre as ondas do mar. Cristo andando de um lado e Pedro andando de outro. Olha que maravilha! Mas, Pedro começou a olhar porque as ondas do mar eram fortes. O mar de noite assusta, né? Era o mar de Genezaré, mas é um mar enorme. E as ondas, ele não afundava, mas as ondas batiam nos seus pés. E ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as ondas do mar. É exatamente isso que às vezes acontece conosco. Tiramos os olhos de Jesus e olhamos para as ondas do mar. As tribulações, as políticas, as matreiragens do mundo. E aí começamos a afundar. O mundo é o mar bravio, cheio de onda. O mundo não tem paz. O mundo sempre tem conflito, desde Adonso e Eva. Então, se nós ficarmos olhando para o mundo, afundaremos, entraremos em conflito, não acreditaremos que poderemos andar sobre as ondas deste mar bravio. Eu digo para ti, você e eu, podemos andar sobre as ondas do mar bravio. E ele não vai nos afundar. Mas no momento que nós tirarmos nossos olhos, e fitarmos os nossos olhos para o mar bravio, os moídos que tem nacional, internacional, estadual, municipal, os treco-treco da vida, Então, nossa fé fica fraquinha. E começamos a não mais acreditar. E aí começamos a afundar. E aí começou o joelho de Pedro a entrar na água, as coxas de Pedro a entrar na água, a barriga de Pedro a entrar na água, e o peito de Pedro começou a entrar na água. E Pedro era um pescador, sabia nadar muito bem, mas o mar estava bravio? O mar deste mundo sempre será bravio, mas você poderá andar sobre as ondas do mar. Pedro ficou com tanto medo, mesmo sendo pescador desde a sua meninice, e aí ele disse, Deus, Jesus, tenha misericórdia de mim, quando a água já estava pelo pescoço. Cristo tem misericórdia de nós, porque sabe que a nossa estrutura é fraca, e sabe que somos carne, somos fracos. E aí Pedro deu aquela palavra, Jesus, tenha misericórdia de mim. Então peça misericórdia a Deus, e você vai ter. Me faz sondar sobre essas águas, Senhor. Olha, não deixa de olhar para Jesus não, tá? Parece loucura. O mundo se lascando todinho, se arrebentando todinho, mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? O mundo gosta disso. Nós temos que escapar neste mundo de mar bravio. Então Cristo estendeu sua mão quando Jesus estendeu suas mãos. Quando Ele estendeu suas mãos, para mim, ou era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu suas mãos, para mim. Agora me regozijo, desde que o aceitei. e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. quando Ele estendeu suas mãos, quando Ele estendeu suas mãos, para mim. Quando Jesus estendeu suas mãos, quando Ele estendeu suas mãos, para mim. para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu suas mãos, para mim. E aí você vai dizer, agora me regozijo, desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto, do perigo e do mal, quando Ele estendeu suas mãos, para mim. Então Jesus estendeu as suas mãos, pegou nas mãos de Pedro, e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste-se? O segredo da derrota é duvidar. Tem gente que diz, eu sou tão feliz, eu não acredito que eu sou feliz, então não vai ser mais. Ah, eu não acredito que eu estou gozando a vida, eu não acredito. Acredita, velho, acredita! Acredita no que é bom. E então o que é bom acontecerá, porque grande é Deus. Pronto, eu estava aqui orientando o meu estúdio, a gente tem que orientar mesmo, mandar mesmo, né? Então, quando o segredo da derrota é duvidar da vitória. E o segredo da vitória é acreditar nela. Escreva esse vídeo, por favor. Eu escrevo em alemão ou em brasileiro? Escrevo em brasileiro, tá? Você bota assim, para você não esquecer, O segredo da vitória é a crecrede de tatá nela. Para você e eu nunca esquecer, tá? Quando você estiver feliz, acredite. Quando você estiver na felicidade, acredite. Quando você estiver andando sobre as águas, acredite. e quando tiver algum contratempo, acredite na vitória. Acredite na vitória. O segredo da vitória é acreditar nela. Jesus acudiu nós. Pedro representava nós. Jesus sempre socorre os seus pequeninos. Socorre-nos, Senhor, deste mundo afogador que quer nos afogar, quer nos destruir. Ora, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos nos engoliam vivos, vivos! Mas graças a Deus, graças a Deus, que o laço se quebrou e nós escapamos. Amém, amém e amém. Diga amém, diga amém, diga amém. Diga amém, diga amém, diga amém. Diga amém, 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 amém.